Oi galera da Alternativa Nerd, mais um vídeo de unboxing aqui no canal. Essa é a box número 16, mês de agosto, Nerd ao Cubo. Quer saber o que vem dentro? Vem comigo e confere o vídeo. O tema, vocês já devem ter sondado aí nas redes sociais, é ficção científica e Star Trek tá chegando, né? Então fica a dica aí. Spoiler ao Cubo, o livrinho que conta tudo o que vem dentro da caixa. Esse mês o tema é sci-fi, ficção científica. Vem também um tutorial sobre o Pokémon GO. Acredito que seja um tutorial, tudo o que você precisa saber. Como não ser abduzido. Ou como ser abduzido. Sci-fi, tem uns apzinhos aqui. E... Ó, eles indicam aqui algumas séries, histórias em quadrinhos e jogos. Pra quem curte esse tema de ficção científica e análises espaciais e afins. Tem também aqui a agenda das séries de lançamentos. 14 do 9, American Horror Story, Lucifer dia 19 do 9, tudo mais, blá blá blá. A gente tem também aqui uma playlist com artistas como Marvin Gaye, The Jackson 5, David Bowie, Aretha Franklin, Earth and Fire, Bruce Springsteen, Elton John. O que sabemos sobre Guardiões da Galáxia 2? Gente, esse aqui é o melhor tutorial ever. Ó, como ser abduzido. Você quer saber como ser abduzido? Vamos lá, vamos dizer. Ande sozinho de noite em um campo aberto. Tenha um pôster do I Want To Believe. Esteja com a saúde em dia. Os aliens vão querer fazer testes em você. Então assim, se você quer ser abduzido, começa a se cuidar, toma uma vitamina C, vai pra academia maiá e se alimente, como diz o Júnior, de 3 em 3 horas. Saiba tudo sobre eles. Se possível, passe boa parte do tempo observando as estrelas e tente aprender tudo que puder sobre extraterrestres. Bom, mas se você não curte a ideia, tem também um tutorial como não ser abduzido. Esse aqui é bem útil. Construa uma gaiola em volta da sua cama. Diga que não quer ser abduzido. Algumas pessoas pelo mundo relataram que no momento em que seriam abduzidos, falaram que não gostariam de passar por essa experiência e foram deixados pra trás. Tá ali você e o ET, cara a cara. O que você fala? Não quero ser abduzido. É o bastante, segundo o tutorial do Nerd ao Cubo, para não ser abduzido em casos de emergência. Então, se você não quer ser abduzido, mentaliza isso. E se possível, se você conseguir falar alguma coisa, se você tiver energia pra falar alguma coisa, fala aí pro seu ET, pro abdutor, que você não quer ser abdutor. Isso é um músculo, né? Sal. Contra vampiros a gente usa aio, né? Mas contra aliens, o lance é usar sal. Segundo pessoas que já foram abduzidas, a pele dos alienígenas é parecida com a de lagartixa. Se você estiver sozinho aí na rua, procure levar consigo uma lanterna ou algo para iluminar. Eles preferem abduzir pessoas no escuro total e de preferência em campos abertos. Então, deixe sempre o seu telefone carregado, que qualquer coisa você só liga a lanterna e bota na cara do alienígena. Interessante. Aí vem aqui algumas outras curiosidades, como... Ah, eles citam filmes como De Volta para o Futuro 2, O Homem Bicentenário, Jetsons, Blade Runner, Exterminador do Futuro. É bem interessante. A revistinha tá bem legal. Eu nem sei ainda que itens vieram, mas eu já gostei da revista. Na sessão curiosidades, eles falam sobre as naves mais rápidas do universo. Vem também um guia de Pokémon GO para iniciantes. Então, se você ainda tá aí perdido na brincadeira e bem noob, ó, fica ligado nessa revistinha aqui, ó. Tem um guia bem legal falando sobre os times, as folkstops, itens e ainda sobre os ginásios. Não vou fazer spoiler dos itens, dos produtos, porque a gente vai ver agora. Vou dar chiclete. Eu vou abrir aqui só para mostrar, né, eu não vou pegar nem chiclete agora. Ah, desastrada, pessoal. Mas então, tem um monte de chiclete. Ó. Nesses sabores, asteroide de frutas, doce, cometa de gelo, gelado, imitório de morango, queijo. Então... Ah, como sempre, não falta bóton, né, gente? É bem legal para quem coleciona. É... Mas é legal... Ah, é um estojinho. Legal, ó. Que bom. Legal. Mais uma baby look para coleção. Essa aqui tem uma cor bem bonita. Olha que legal. Adorei essa baby look. Olha. Hoverboard. De volta para o Focando, né? The Future of Fun. Amei essa baby look. Muito maneira. E amei essa cor. E... Como a do mês passado, indústria brasileira. Muito legal. Ah, gente, quem curte mangá, ó... Ultraman voltou. Ultraman voltou. Após inúmeras batalhas para defender a Terra, o herói nunca mais foi visto e com o tempo se tornou uma lenda. Algumas décadas depois, Shin Hayata se casou, teve um filho e virou ministro da defesa do Japão. Mas ele e seu filho são um pouco diferentes das pessoas comuns e Hayata não tem memória do porquê. Quando estranhos acontecimentos voltam a ocorrer no Japão, um velho novo herói vai surgir e muitas perguntas feitas pelos fãs ao longo do tempo começarão a ser respondidas. Quem curte mangá, então? Ó. Gente, esse, sem dúvida, é o melhor item da caixão. Sério. Livro do Star Wars. Eu já tenho que ler, assim. Ele meio que dá os caminhos, assim, após o episódio 6. E... Os caminhos da nova trilogia, que rumo a nova trilogia pode tomar. Preciso falar que eu amei esse item. A guerra não acabou. Às vésperas de Star Wars, o despertar da força, os fãs têm oportunidade de acompanhar histórias inéditas ambientadas no universo criado por George Lucas. E, assim, quando o meu olho bateu, quando eu vi Star Wars, eu já... Pronto. Caixa já valeu um mês. Tem esse marcadorzinho aqui, ó. Quem é fã de Star Wars, pira só de ver esse título aqui. Eu sou fã de todos os filmes, mas, assim, eu nunca li livros do Star Wars. Esse aqui vai ser o primeiro e eu tenho certeza que eu vou ler muito rápido. Porque ele dá os caminhos dessa nova trilogia, assim, né. Eu já tinha dado uma olhada, assim, em release, alguma coisa sobre esse livro. É o Marcas da Guerra. E, cara, fora que ele é lindo, né. Olha a arte. Que demais. Muito, muito, muito maneiro. Eu tô muito ansiosa pra ver Rogue One, mas Rogue One é uma trama paralela. É derivada, mas, assim, se passa entre os episódios 3 e 4, né. Não tem a ver com o que isso daqui fala. Isso daqui é... Ele meio que dá os caminhos dessa nova trilogia, dos episódios 7, 8 e 9, que estão aí por mim. E eu tenho certeza que eu falei isso muito, muito, muito rápido. Marcas da Guerra. A guerra não acabou. Então, assim, não tem muita coisa pra mostrar. São menos itens. Mas são itens de melhor qualidade, né. Porque esse livro daqui já, putz, já é demais. Essa baby look é muito bonita. Eu adorei. Amei essa cor. Com certeza eu vou usar bastante. É... Também vou ler o mangá do Ultraman. Legal. E... E... Chiclete nunca demais, né. Então é isso. Eu gostei muito dessa edição da Nerd ao Cubo. E... Gravem aí o unboxing de vocês. Postem. Contem pra gente o que vocês acharam do Nerd ao Cubo. E a gente se vê aí no próximo vídeo do Alternativa Nerd. Tem muita novidade chegando. A gente tá só começando. Você que veio parar aqui no Alternativa Nerd, assim, meio sem saber como. Foi navegando, navegando, acabou aqui. Não foi à toa. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe nosso conteúdo semanal. A gente tá só começando, mas tem muita ideia bacana aí pra trazer pra vocês. Beijo e até a próxima.